Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Bom, tô meio esfumidinha porque... como foi? Oi! Tudo bom? Tá com calor? Foi bem corridinha de ontem pra hoje. Saímos de São Paulo, viemos para Manaus. Dormi aqui em Manaus de ontem pra hoje. Agora estou aqui no aeroporto. E vamos pegar um voo particular pra pousar na cidade de Coari, onde a gente tem show hoje à noite. Vou mostrar um pouquinho pra vocês do corre, viu? Estamos indo embarcar agora. Galera, toda muito animada. Não sei por que a galera tá meio chocha hoje. Vocês dormiram bem ontem? Eu dormi. Hã? É, e tá todo mundo numa sede, menina. Aqui, ó. Água. Olha quantas garrafas d'água. Por que vocês estão com tanta sede assim, Lucas? Olha lá o outro, derrotado. Ô, Lucas, você tá levando esse café pra quem, ô, Lucas? O piloto. Muito bem comissariazinha. Você tá levando o café pro piloto? A unidade do ar aqui que a produção desidrata a gente. É, é isso. Ah, cara. Eu não tô esquecendo, não, viu? Que você me chamou de velha ontem, ô. Falou que eu tô tiazona. O que que ele falou? Como é que foi que ele falou? Mas eu consertei a história. Eu falo que ele tomou tanta água lá, meu Deus. Eu falo que ele pagou água pra que ela saiu lá. Ele falou que ele pagou água pra que ela saiu lá. Bora, filhos, bora. Todo mundo entra. Você não tá querendo entrar? Como é que é, Gabriel? Ali, ó. Ele tá no chão, não entra. Não entra. Não, Carol. Ah, tá. Entendi. Se ali encostar, não é pra entrar mais. Entendi. Você vai sentar na frente. Entendi. Parece que isso não tá parecendo uma boa ideia. Ai, Deus. Não, vamos sim. Bora. Tchau, gente. Obrigada aí, hein? Obrigada. Olá, tudo bom? Vamos entrando aqui. Oi, meninos. Acho que parece que o banco tá meio solto. Fui botar o cinto, eu e já tava sem cinto. Nossa, tá suando, hein? Não, tá muito frio. Nossa senhora. Tá suado demais. Tá bom de tomar um caldo. Tá bom de tomar um caldo. Acho que vou sentar aqui na frente. Você, como é que é a história? O que os meninos tomou de água antes do hotel? O que foi? O que o João tomou de água no hotel e pagou. Dá pra pagar o talão da casa dele. Ah, João. Cadê o João? Gastou um pouquinho, filho? Tá sede, né? Porque aqui é meio calor. Foi isso. É desidratação, porque aqui... Danilo, você é uma séria em Guarulha, hein? Misericórdia. Carol. O Danilo é ela, sinceramente. Foi de casa pra mim. Eu sou de Guarulha. Hã? Sou de Guarulha. Me falaram que no último mês você engordou 12 quilos, é verdade? Ip, perdi dois ontem. Ah, dois ontem ele perdeu naquela talagada de pudim seco meu, né? É mais fácil ter que perder hoje. Agora a Carol encontrou o que eu perdi. Fala, bobo, que ninguém te perguntou nada. Hã? Foi, foi, foi. Ninguém te perguntou nada, perdi. Fala verdade. O piloto passou pra gente que daqui de Manaus até Coari é uma hora de voo. E a gente tá saindo daqui agora. Vamos com Deus. Partiu Coari. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Não tem ninguém normal não. Beleza, então o mundo usando a instrução pra banhar. O que ele tá fazendo? parece que a galera está com a testa meio oleosa olha cara, estão descorrendo meu Deus do céu a salda bonita agora eu perdi mais a salda bonita 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 a salda bonita